Ressurreição Sim, ele ressuscitou Meu Jesus, ele ressuscitou Ele está vivo Sim, ele está vivo Mas qual que é a prova disso? Se você for no túbulo de Billy Graham Você vai ter a certeza De que o corpo dele está lá Melhor, os ossos Se você for no túbulo de Wesley É a mesma coisa Você vai ter a certeza que os ossos dele estão lá Se você for de um familiar seu Você vai ter a certeza De que os ossos estão lá Ou se não estão dentro de um saco amarrado Desculpa, vou te trazer essa lembrança Mas eu preciso falar isso Se você for no túbulo de uma pessoa famosa Vai estar lá os ossos dessa pessoa Vai estar lá Mas só que o do meu rei Do seu rei, de Jesus Não está lá Porque ao terceiro dia ele ressuscitou Ele ressuscitou Ele ressuscitou por mim e por você E isso é bom Jesus, ele ressuscitou Ele vive Jesus, ele vive Ele vive E ele vai voltar Jesus em breve voltará Ele vai voltar Ele vai voltar para buscar os seus Então é, esse é o momento Se você não conhece esse Jesus Se você não entregou a sua vida a Jesus Esse é o momento Entrega a sua vida para o único O suficiente salvador É o único Somente ele A Bíblia vai dizer Que esse Jesus que ressuscitou Ele é o caminho, a verdade e a vida E ninguém vai ao pai Ninguém chega a Deus A não ser por ele Então essa é a oportunidade Essa é a oportunidade Aceita Jesus Aceita Jesus Que esse é o momento Volte para os caminhos dele Que esse é o momento Que o nosso rei que ressuscitou Em breve ele voltará Para buscar a tua igreja Ele vai voltar Sim Não sei se você já viu aquele Esse nem é o momento Mas não sei se você já viu Aquele filme Deixados para trás Isso vai acontecer Porque o meu rei Ele vive O meu rei Ele ressuscitou E ele vai voltar Para buscar a sua igreja E isso é bom É por isso que O povo de Deus Ele é alegre Por isso que somos alegres demais Até demais Porque a gente sabe Que Jesus Ele ressuscitou O terceiro dia Ele está à direita De Deus Pai Intercedendo Cada um de nós Se hoje a gente Está aqui hoje Se a gente tem Esse livre acesso De estar orando De estar falando com Deus É por causa de Jesus Se a gente tem promessa Se hoje a gente Consegue Curar enfermos A gente só consegue Curar através de Jesus É através do nome dele Para que toda glória Toda honra Seja dada a ele É tudo por meio dele Através dele Hoje eu não Estou alegre Hoje Eu sou alegre Por causa de Jesus Eu não faço Para ser abençoado Eu não faço Esse vídeo aqui Para ser abençoado Eu não faço Esse vídeo aqui Para lembrar De alguma coisa Eu faço Esse vídeo Porque eu já Sou abençoado Eu já sou Mais do que Vencedor Em Cristo Jesus Ele vive Sim Ele vive Porque Ele Vive Essa música Foi cantada Posso crer No amanhã Vários vídeos Vários vídeos Que nesse momento De quarentena Várias pessoas Cantaram essa música Sim Ele vive Eu posso crer No amanhã Lembre-se Jesus Ele ressuscitou Ele ressuscitou Ele ressuscitou Obrigado.